Olha só essa lindeza, olha só essa lindeza, quem que acordou da soneca todo felizinho, todo maravilhoso, todo gostoso, gente, olha só como ele é lindo, fala oi meninas, tudo bem com você? E eu retornei pro canal, e agora eu tenho o que? 9 meses, muito bom! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, inclusive eu tava deixando o que? Esse canal aqui abandonado, mas aí esses dias eu vi um videozinho lá, gente, ai, eu fiquei com saudade de gravar, E aí eu tô retornando aqui, né, pra gravar os vídeos, e ontem, gente, ontem, esse neném aqui, você sabe quanto tempo de vida? Foi 9 meses de vida! E ele tá experimentando o calor do Rio de Janeiro, o calor dessa cidade, no caso eu não moro no Rio de Janeiro, eu moro no interior, mas assim, tá potente o negócio, né, como que tá aí nessa cidade, eu com certeza acho, né, que tá pegando, né, pra todos, E esse menininho aqui não escapou do calor, gente, tá muito calor, todos os ventiladores dessa casa, tem que andar atrás da gente, é ou não é? É ou não é? Ô loucura! E aí eu tenho que contar também pra vocês, né, gente, eu tô morando aqui com a minha sogra agora, e vou mostrar lá em cima pra vocês como é que tá a situação da minha casinha. Então, gente, já subimos, né, filho, aqui, né, na casinha nossa, e olha só, gente, o que aconteceu, um verdadeiro desastre, né, aqui na nossa casa, e aí, olha só, aqui é o forno, né, que a gente lutou bastante pra conseguir, e agora o forno tá aí, né, triste demais, tem mais, gente, entrou bastante água aqui em casa, A gente teve que erguer todos os móveis, ó, assim, ali em cima também tinha telha, e aí voou tudo também. E aí vou explicar aqui pra vocês o que que aconteceu. O vento, né, teve um dia aqui que tava ventando bastante, e aí, e aí ventou, gente, e levou, né, a nossa telha, que já não tava muito bem pregado, Foi um vento, assim, tipo, sei lá o quê, sabe, e aí voou bastante coisa aqui dos vizinhos também, bastante coisa, sabe, gente, e aí agora a gente vai também conseguir, né, É, acredito que antes do ano acabar a gente vai conseguir consertar aqui, né, a telha, e por enquanto é isso, né, estamos longe da nossa casa. Na verdade, não tão longe, né, já que eu moro em cima da casa da minha sogra, porém eu estou ali agora com elas, eles nos receberam, né, gente, tá ali, então nós estamos ali. E é isso, minha cara está horrível, eu tenho que dar um jeito nisso, né, filho? Mamãe hoje tá largada! Como assim, mamãe? E, gente, me falem aí, o calor desanima vocês? Porque, sério, esse calor está desanimador, mas o que que a gente pode fazer? Nada, gente. A gente tem que continuar o quê? Lutando aí pra se animar, pra conseguir fazer alguma coisa, né, e se ajeitar é uma delas, né. É, deixando de estar trabalhando, e é isso. Hoje eu tô querendo fazer um bolo, né, de cenoura, para comemorar os nove meses do bebê! E também porque o meu sogro está insistindo pra fazer. Então, eu vou fazer sim, vou preparar esse bolinho e vou levar vocês comigo. Mas agora eu vou descendo ali e vamos ver, né, vamos dar almoço pra esse bebê. Você quer almoçar, filho? Quer? Ai, gente, é muito bom o teu neném. Só faça um neném, gente, que é muito bom. Gente, minha sogra acabou de chegar da rua e olha só o que ela trouxe pro Zaquinho. Esse aqui ela comprou, olha que lindo, gente. Roupinha, olha. Coisa mais linda. Essa aqui a tia do Isaac deu, titia Cíntia, pra ele nadar, ó, na piscina. Titia Cíntia tem uma piscinona e olha, ela comprou. Esse daqui realmente ele tava sem, tava precisando. E esses aqui que eu pedi pra minha sogra comprar, numa loja baratinha assim, mas que dá pra quebrar um grande galho. Olha só. Shortinho assim pra andar em casa, né? Conjuntinho, olha que coisa mais linda. Olha só esses aqui, gente. Não tem como, ó. Muito lindo. Não vou mostrar porque minha sogra está despida de toalha, que tomou banho, viu? O centro tá uma loucura. Então, essas aqui foram as novas roupinhas do Isaac para este verão. Ah, tem uma manhã. Quem é o piscinona da mamãe? Ah, caiu! Ah, caiu! O papai chegou. Né, filho? Você tá brincando com o papai agora? E vambora, isso não tá moda, gente. Tô aqui já na produção do bolinho de cenoura que eu havia falado que eu ia fazer com vocês. Então, bora lá. Eu coloquei aqui já a cenoura, ó. E aí eu vou colocar três xícaras de farinha, de farinha, ó, de açúcar. Essa daqui é o cristal que eu tô usando. Nossa, bastante que deu. Gente, acho que eu fiz alguma conta errada. Ah, não. Foi porque tem bastante cenoura aqui, ó. É, tem bastante cenoura aí, no caso. Por isso que ficou desse jeito, assim. A cenoura tá embaixo e o açúcar tá aqui. Que susto! E aí, quatro ovos que eu tô com a botar. Também vou colocar o óleo. A minha receita, gente, ela é mais porque... Vou colocar aqui o óleo. Eu coloco mais, gente, porque olha só o tamanho da minha travessa. É gigante, inclusive eu já untei ela, já. Já tá untada. E aí eu também coloco um copinho de água também, gente. E aí fica muito, muito, muito gostosa a minha receita de bolo. Aí se você, por acaso, você for fazer aí na sua casa, é só diminuir a quantidade. Se você não tiver uma travessa, assim, tão grande quanto a minha. É porque aqui o pessoal come bem, entendeu, gente? Então a gente tem que fazer uma medida grande. Aqui eu já coloquei a farinha de trigo. Coloquei três xícaras dessa daqui, ó. De farinha de trigo. Ela tem 240 gramas. Inclusive eu medi todas as coisas aqui nessa xícara. Inclusive o açúcar também. E aí vamos tirar, ó. Agora vamos botar aqui. E aí só indo mexendo. Olha, meninas, como ficou a massa. A minha fica líquida mesmo. E eu sinto que quando ela fica assim, desse jeito, meu bolo fica mais fofinho. Então, eu vou... Então, eu vou... Tchau. Gente, olha onde a gente veio parar. Do nada. Do nada no shopping. Vamos aqui olhar as modas aqui. Na verdade é que o Vido teve que ir lá na empresa dele, né? Que é pertinho aqui do shopping. Aí a gente vai aproveitar, né? Vai dar uma passadinha aqui pra olhar. Ver se tem alguma coisa de Natal. Alguma decoração. Então bora lá com a gente. Não vamos desculpar nada. Vamos sim. Tô brincando. Vamos lá. Vamos andando. Decoração do shopping. Eee, valeu aqui. Olha que bom o vestido. Muito apavorado. Deixa eu ver. Velo. Vá, 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 vá. Vá. Mas eu queria saber que nada eu fiz foi que ele me desculpe. E eu desculpe que eu me desculpe. E eu desculpe. E eu desculpe. E eu desculpe. E eu desculpe. Aquele dia que a gente desculpe pela mão de você. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Foi muito gostoso lá no shopping. Foi bem rapidinho. A gente até aproveitou e até comeu, né? A gente nem ia comer nada. Acabamos que comemos ali no McDonald's que estava assim, mais ou menos. O refrigerante estava com gosto. Não deram o guardanapo para a gente. A gente poderia sim ter ido lá, né? Pedir e tal, mas... Sabe como é que é as preguiças, né, gente? É melhor reclamar do que ir lá. E aí, gente? Então, estou encerrando esse vídeo aqui com vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham... O guardanapo só para a gente. Todo mundo que estava comendo. Também estava certo. É. Eles venderam tanto hoje que... Coisou, né? Então, vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar no gostei para ajudar aqui o canal que está apenas começando. Tá bom, gente? Um grande beijo e tchau!